Liguei em casa, fui buscar as coisas da Serena na farmácia. Gente, a menina tava usando o fralda M, tá ficando apertada já pra ela. Fui buscar a G agora pra ela. A gente vai testar pra ver como que fica. Tá sendo muito rápido. Gente, hoje eu fui resolver um tanto de coisa, eu tô exausta, eu tô cansada, eu tô com isso tudo que rolou. Tô sem acreditar. Tô triste, porque eu fiquei na rua o dia inteiro hoje, resolvendo coisa de casa, porque eu tô de mudança. E eu fiquei muito ocupada, sério. E é isso, eu tento dar conta de tudo ao mesmo tempo, porém não. Tenho que terminar de resolver as coisas, porque é mês-versário da Serena amanhã. E é isso. Bom dia, bom dia, minha família. Gente, que correria que tá hoje. Acordei cedaço hoje pra resolver algumas coisas. E também hoje, quatro meses da nossa princesinha. A galera já tá montando ali também. E é isso, família. Solzinho já tá começando a sair agora. Hoje é 29 graus, hein, meu povo. E aí E aí